A CIDADE NO BRASIL 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 Hey friend, what is this thing you're going to call? I'm going to go out there. Someone's out there bro, someone's out there. I'm not having a break. Yeah, come on. Hey, you're a whole out there. Who is that? Eu vou levar isso aqui, mas eu vou levar isso aqui e eu vou levar a caloria. Eu vou levar isso aqui, eu vou levar isso aqui. Ok, então vamos. Vamos, vamos! Mas não vamos. Mas não vamos. Nós demos a nossa boa carreira. Nós demos a carreira de um pouco de um pouco. E o que é que nós nos vamos? Nós vamos levar a carreira. Vamos levar a carreira. Não. Vamos fazer isso, a gente não se faz, não tem nada. Não, vamos... Eu não sei. Eu sou um bandido com um companheiro que eu não sei. Não, eu não sei. Quem é? Aqui tem a gente? Vamos a ver como se faz. Vamos, vamos. 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 Você está listo? Estou listo! Ok! Ei, ei! Bismillah! Não! Não! Vamos! 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 Fique tranquilo! Ok! Vamos! 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 Quem é o que está com a fita? Ora, não se esqueça. Você pega a casa? Ei, não! Quem está com ela? Você não se esqueça. Se esqueça, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Amei está aqui na casa. Bem, não está aqui? A gente come aqui! Não está aqui pra casa! A gente come aqui! Olha... Estamos chegando... Nós não podemos falar? Isso é uma coisa que há! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu me desculpe, né? Não, não. É um bom. É um bom para você. Eu vou dar um bom para você. Vá para você. Vá para você. Vá para você. Vá para você. Então, vamos lá. Vamos lá. Você está aqui. Olha. Está tudo, não é? Olha, eu tenho um bom para você. Ele está aqui na tela. Você só vai te ver. Vamos lá para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos a fazer um bom. Vamos lá para você. A gente vai embora. Está aí. Irmão vai. He ido não para Para Pera do o o A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lavar a cada vez que nós. Já fiz uns 5 minutos. E... ... e um minutos, uma vez por uma hora. Vamos lá, vamos lá. Não... Vamos lá. 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 A máis problemas? Vamos lá. Sim, eu acho que todos os seres humanos vivem assim, que quando a gente faz um trabalho de morrho, mas o mundo tem que ficaria em casa em casa. Até mesmo que a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Mas a gente tem que ir embora, não? Vá, vá! Isso é que a gente tem que ir embora? Quer dizer, quando a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora? Vá, brilhante! Não, eu não tenho que ir embora. Então, vamos lá. O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer ir para a minha casa? Não, não. Por favor, você não quer ir para a minha casa? Então você quer ir para a minha casa? E a minha casa não quer ir para a minha casa. Você quer dizer o nome? Sim. Mas eu disse que a senhora não disse o que a senhora quer dizer. Mas a senhora não conhece. Eu sou Lopa. Lopa. Olá. Olá. Você está aqui? Não está aqui, não. Você está aqui com a senhora? Não. Mas você tem que fazer um ciclo. Há várias vezes. Há várias vezes. Há várias vezes? Há várias vezes. Há várias vezes. Há várias vezes. Mas eu não têm nos amigos. Eu não acho que é assim, galera. Tem que estar em ali no recado. Agora eu deixando aqui para isso. De nada. Até mais. Acontecer. É que eu não tinha chegado. É que acabou. Outra coisa, a gente detta. Um pouco então, está acabando. E aí eu me desculpávamos. e eu não sei falar com isso, mas eu não sei falar com isso. Eu sou uma pessoa que eu gostaria. Por isso que você gostaria de fazer isso? Compensação? Hum, compensação já está feito, R$5,000. Eu estou muito desculpada. Eu estou muito desculpada. Meu pai, eu estou com a loja. Eu estou com a... Quem não está com a loja? Eu não estou com a loja. Eu não estou com a loja. Eu não estou com a loja. Eu estou com a loja. Você sabe que eu sou? Você está? Não, não. Eu tenho muito que ir. É bem, eu tenho muito tempo. Eu estou com a loja aqui também, mas tenho que falar com os amigos. Eu estou muito bom, é que o meu amigo falou. O que foi Rassil? Sim, sim. Você pode ser amigos? Sim, nós somos amigos. Obrigado. Obrigado. Oi. Qual é? Oi. Você é o homem. Olhe seu filho. Você não está vivendo, Váhá e as uvas, a unha rama, as guilas, álambamentke, lámnement, naquela Uva, álambu, 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 álambu e a lema de neilishari. Álambu, a lema, a lema de aratá. Dito, Welcome? Tá Lama é a asulan, eu não quero ver. Eu quero te Карete a various, como ele quer dizer. Gámos, vamos lá? Que dele nãoて werk? O que permite ocular? O que? O que aconteceu? O que aconteceu aconteceu. Acidente foi lá. O meu amigo, é o nosso oficial de ovo. Ele é o nome do Lopa. Ele é o nosso oficial de ovo. Você vai ficar com o cachorro, se você não ficar com a vida. Não, eu não tenho a chacra, não tenho a ver. Ele vai ficar com o cachorro. É isso aí. É isso aí. Agora, eu não vi o filme de ovo. Eu vi o filme de ovo. Então, vamos ver o filme de ovo. Vamos ver o filme de ovo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos começar a falar sobre isso. Na verdade, vamos fazer uma coincidência. Quer dizer, ela vai dar uma coisa na verdadeira. Quem quer dizer? Como você conhece? Não, não, você não quer dizer? Como você quer dizer? Você não conhece a gente. Você quer dizer que você conhece o seu pai. Eu conheço um pai. Você está no meu pai. A minha relação é uma... I was at the office of the typhoon. So, tell me. How can I say? What do you say? We have said, I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. Why don't you wanna know? What do you say, you don't wanna avoid? I am clear about you. I don't wanna... I don't... Sim, sim, eu falei para você. Eu não sei, não. Eu não sei se você falar para você. Eu não sei se eu não sei se você. Você sabe que eu sou o meu vision. Então, o que eu falei? Não sei se eu falar para você. Você ouviu isso? Eu não sei, eu estou ocorrendo para você. Eu não sei se ele não. Eu sei que todos os seres humanos estão fazendo isso. E o que você viu foi o meu amigo? Se eu fizer a minha amiga, você vai falar uma coisa boa. Ela está na minha casa. Não sei se você pode ver. Então, eu vou te ver. Rassil, você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Já estávamos pronto. Vamos lá. Por isso vamos tomar um café. Vamos lá. Para você? Como você não gosta de vida? Isso é bom. Tudo bem, tudo bem. Quando você morrer no dia todos os dias, você vai ficar um dia em torno a noite. Por isso que você está pensando? Você está pensando em uma semana? Eu não sei pensar em uma semana? Mas que um dia mais tarde? Se você quiser ver, eu já me lembro de hoje, você já me lembro de hoje. Em alguma forma, isso é uma coisa que eu estou falando de nossa vida em uma vida. O que eu estou falando, eu vou mostrar esse lugar. A vida humana, a vida humana. Você já ouviu a minha vida. Você não sabe que eu estou falando. Por exemplo, três anos que eu acho que eu fiz mais uma coisa. Quando você está afim, um ano passado que eu acho que você está afim, E com esse momento, o tempo está por uma hora. Você fica doloroso, você fica escoça. Você é realmente um homem que se muda a 1.000 reais da outra. Temos que você se muda a 2.000 reais da outra. Os bully. Você não é meu? Você não quer a minha mãe? Mas não é isso, ela está se preocupando. Mas, eu acho que é muito importante, muito grande. Eu sou uma senhora, como eu sou uma senhora. Como uma senhora, como uma senhora, uma senhora oficial. E como uma universidade, um colégio que não tem, não tem como uma coisa. Eu me lembro muito muito bem, mas eu não tenho tempo. Mas, eu não sei que você tem tempo. E eu digo que eu não tenho tempo. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é o resultado? É o resultado negativo. O que é o que é a gente? O que é a gente que está fazendo a nossa semestre final? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é o que é a gente que está fazendo? O que é o que é a gente que está fazendo? Então, a gente que está fazendo isso. O que é isso? O resultado é muito bom. Muito feliz em que a gente ter uma receita de todos os seus produtos. Ok? Obrigado. Você aceita. Eu aceitou. É verdade? Eu aceitou você, cara? Muito obrigado. A gente acabou de ver quem está fazendo isso. A gente que tem que ter uma confiança no uso. A gente tem que ter confiança no mesmo. Eu tenho que ter confiança no mesmo. Ok, é isso. Que foi a gente que tem que ver com a gente que está fazendo a gente. Não, você está sabendo. Não, não, não. Então, vamos nos enviar a k-mail para o Brasil. Agora, vamos lá para o Singapur. O que você quer dizer? Oh. Você quer dizer que é o meu pai de office? O que você quer dizer? Eu não sei. Você quer dizer que é o teu pai de hoje? Não, não. Você quer dizer que é o meu pai de hoje? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você não pode ir embora. Não pode ir embora. É confidência. Você tem que ver a forma importante de nós. Por quê? Você tem que ver a forma muito mais importante. Sim. Tem que ter informação de você. Em dia de outubro 25 anos. Você tem que ver a CV. Não tem problema. Você tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ver. Não tem que ver. Aplausos 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 O que é? Happy birthday to you. Happy birthday dear Loba. Thank you. I'm really surprised. Ejun, você tem que fazer isso. Right. Então, vamos lá para ir ao seu trabalho. Primeiro, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, mas você tem que falar. Ok. O que você vê? Eu... Eu... Eu vou falar um pouco. Não é. Não é. Não é. Eu vou ver mais um dia. Então, você... Você tem que falar com você. Você tem que falar. Você tem que falar. Mas eu quero falar com você. É, eu quero falar com você. Porém. Tu tem que falar com você. É claro. Mas eu quero dizer você. Que é uma coisa normal. Eu estou falando de você. Então, eu falo de você, eu falo de você. Você me está brincando? Não, eu não estou brincando com você. Você me... Você me diz que eu falo de você. Diz. Eu sei que uma vez mais uma vez está chegando. Porque ele está chegando. Nós dizemos que é o momento certo. Eu me disse que você morreu. Você diz que você morreu. Acil expansão no meu fantôo. Você está atuando o papel que você morreu dev akl experiência. E acho que você morreu. Eu estou em caso de você. Eu sei, eu tenho que ouvir problemas. Mas eu tenho que conseguir憎 no meu mal. 10 anos de rapido. O inferno. Eu disse, euixelera como eu falo você. Qual que eu falo ao mal, que você evoluze? Você vive каким por muitos casos? Você vive nas pessoas, LIKE o exercício... Você vive nas tiradas em casa em grande Isto. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Mas você não quer dizer isso? Isso não é? Você não quer dizer que você está muito feliz? Não. Nós somos amigos. Você não quer dizer isso? Nós não quer dizer isso. Você quer dizer que você quer dizer isso? Você quer dizer que você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Eu estou muito desculpida. Eu estou tão desculpida. Música 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 Amém. Hum. Amém. What you are traveling . What did you find worth watching? By consulting. Is it worth watching? Goodbye. Papá. Papá, a mim que eu sou que eu quiser porque eu vou falar, não? Eu estou falando muito sobre isso. Eu fico com você que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu estou falando como have falado. Eu estou à gente as distraído. Da época, eu quero dizer que eu estou falando de vocês. Eu quero dizer que eu não quero dizer que eu quero dizer. Sim, sim. Você estava falando com alguma coisa, mas não? Eu quero dizer que ela está bem, eu te chamando que você deve ter sobrado. Eu quero dizer que você está falando de você como você está falando, Mas você mesmo não pode falar sobre isso agora. Mas nós temos nós. Nós não somos normales, então você já sabe que você não parece que você está fazendo isso? Sim, eu fui fazendo isso agora e não fiz isso agora. Então, nós não podemos falar sobre isso agora e você não está falando assim. Agora, o que é que eu tenho a fazer? Nós temos uma rejeita comciação? O que é que você manda? Eu vou fazer isso aí, não sabe? A líder, eu sou a defender e eu sou a professora. Não faz isso mais você não vê. Seus cois, eu acho que não parece muito. Eu já tinha feito isso. Eu já começava com você. Eu ter feito isso... Não, não. Não sei de você como vocês estão falando. Por favor, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso com você e eu. Como você está na minha vida. Ok? Por favor, agora se pudesse de ter perdido por aqui. E se possível, se pudesse de ter perdido por minha vida. Vamos ver o seguinte. 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 Vamos ver o seguinte.